E aí Vem salve galera, aqui curte meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil galera, tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Dragon Ball FighterZ E dessa vez vocês pediram bastante, então tô trazendo pra vocês o modo história de Dragon Ball, espero que vocês gostem Lembrando que o jogo não tá dublado, só está legendado em português Então espero que vocês gostem, arco do super guerreiro capítulo 1 Então vamos para o modo história velho Lembrando que é a primeira vez que eu jogo o modo história, então pra mim também é tudo novidade, é tudo inédito velho Então vamos lá, vamos assistir junto aqui essa parada Lembrando que eu baixei bastante a música de fundo Pra tentar não pegar flag no meu vídeo de diretoraiz velho, porque tá fogo velho, o youtube tá complicado Ahn... Onde estou? Ah sim, estamos em casa Minha nossa, você não está brincando, está? Goku, por favor, esteja brincando Você bateu a cabeça? Pegou um resfriado? Me disse pelo menos que você sabe quem você é Quem é Goku? Com quem você está falando? Ixi, acho que ele perdeu a memória, hein? Quem é Goku? Ora essa Você é Goku, é claro E essa brincadeira já foi longe demais Aqui está a prova, olha no espelho Acho que ele perdeu a memória, aconteceu alguma zica com ele O cara dele é muito da hora, velho, eu adoro Dragon Ball, mano, cê é louco Gosto muito, velho Tá acontecendo alguma coisa, a cidade tá toda destruída lá no fundo, ó Um monte de fumaça E aí, lembrou, parça A julgar pela reação, você realmente não... É Mas, por fora, você é o Goku, isso é um fato Será que é a amnésia? Ah, eu desisto, você escolheu um ótimo momento para pirar, Goku Eita, tá sendo atacado, é isso? Achei vocês Android 16, velho O que foi agora? Quem é? Espera, você é, mas... Como pode ser? Android 16, é você? Céu destruiu você, como você está funcionando, velho Deve ser... Mano, alguém mexeu no tempo, velho Espera, as esferas do dragão te trouxeram de volta? Hum... Que diabos significa tudo... Significa isso tudo? Preciso de respostas Hum... É, então... E agora? E agora que você me conte tudo? Hum... Lembra quando o céu arrebentou? Ela é nada... Ela não é nada de boa, né? Ela já vai direto Lembra quando o céu arrebentou A sua cara e eu te consertei Com todo carinho Não foi a mim que você consertou Mas outro 16 Ah, deve ser personagem de diversão paralela Será? O quê? Você aí Conectado ao Goku Vamos Temos muito a fazer Ah, conectado ao Goku Então isso não é o corpo do Goku? Caso resol... Caso você resolva resistir Eu te forçarei a colaborar Hã? Goku? Não sei o que está acontecendo Mas é bom você detonar isso É... Esse postor biônico Espera um pouco Você sabe lutar? Certo? Errado Ai Esse dia está sendo muito, muito ruim Vocês querem que eu vou ler nos diálogos pra vocês? Ou deixa eu ficar em silêncio pra vocês lerem, galera? Bom Esse corpo é do Goku Então ele deve ser forte do mesmo jeito Não se preocupe Vou usar uma força não letal Se eu extermino seria prejudicial Então ele está testando esse corpo do Goku Quem será que está dentro do corpo do Goku? Atacou? Ah, se transformou em Super Saiyajin Mas esse não é o Goku de verdade Pelo que a gente está entendendo Hã? Go... Goku? Bem, sua força corresponde aos meus dados É... Eu não preciso pegar leve Então vamos pra cima Só vamos Acho que esse primeiro aqui é meio que um tutorial, né? Meio que uma introdução Inicia a batalha Vamos lá Goku Super Saiyajin nível 1 vs Android 16 nível 1 Vamos lá Só vamos Caramba, tá meio confuso esse começo dessa história, não tá não? It's all or nothing Luta Sua primeira batalha Você vai iniciar sua primeira batalha Mas antes vamos conferir os vários ícones e medidores que você precisa conhecer Para entender melhor os combates e como funcionam Barra de vida A barra de vida... Galera, não vou lendo isso daqui Essa parte aqui Porque ele está explicando tudo que está na tela Então vocês dão uma lida aí, beleza? Vou... Vocês dão uma pausa aí e lê Barra de que? Beleza, vou deixar um tempinho E vocês vão lendo Tempo restante Ícone explosão cintilante Beleza O evento principal Ok O treinamento começou Chegando mais perto Beleza, tá mandando a gente pra frente e pra trás Beleza Uau, mandou bem E agora? Certo, vamos para o próximo Pulo normal Beleza Execute ataque leve Ok Execute o ataque médio Tá, ok Vamos para perto A gente bate Beleza Uma sequência leve Um chute Ataque forte Finaliza e derrota o inimigo Ok Beleza Beleza Eu sabia Eu imaginei mesmo Que seria um teste Um meio com tutorial Essa primeira luta Espero que só seja essa primeira luta A gente vai ganhando level ali Como vocês podem ver Beleza Vamos continuar aqui Nos comentários Arco do super guerreiro capítulo 2 Venham os guerreiros A terra precisa de vocês Olha o gráfico Que lindo Mesmo um pouco Um minuto após a conexão Sua força já se Amadureceu Mano Quem se conectou a ele Nossa Saudação Buma Que culinária exótica Você preparou hoje Seja o que for Acho bom valer a viagem Quem é o valeitão Pelo que posso ver Com certeza Ele não é humano Ameaça detectada Curso de ação recomendado Abortar Goku Só saiba de uma coisa Eu voltarei Vazou Então Ele se foi Simples assim Simples Assim é Ei você Dentro do Goku Acabou a brincadeira Ninguém Gana um Deus Então quer dizer Que ele não é mesmo Goku Ora ora Que coisa intrigante Fisicamente é o Goku Mas o poder dele É muito fraquinho O que sobrou dele Ele está com o poder De outra pessoa Resumindo Tem outra pessoa No corpo dele Não Não pode ser Ele está possuído Está me ouvindo O intruso Sai já daí Goku já tem muito trabalho A fazer Ele não tem tempo De ficar hospedando você Buma Controle-se Por favor Veja só Essa situação Não é culpa Do nosso pobre amigo Você aí Está me ouvindo Está me ouvindo O Goku está aí Dentro Em algum lugar Se importa Chamá-lo Para a gente Ele está dormindo Claro Mas já você É Mas já que vocês Decidem Dividem o mesmo corpo Você deve conseguir Acordá-los Ah Tem alguém Com o Goku Velho Quem será Mano Quem é você E onde estou Que estranho Eu não consegui Mexer meus músculos Sequer Ei O que está acontecendo Ei Você sabe de alguma coisa Seria ótimo Se você pudesse Me explicar O que Espera aí Você está Controlando O meu corpo A propósito Wins Essas ondas Estão bem estranhas Não estão Você também Sentiu Lorde Bills De fato Elas parecem Ser artificiais Ondas Que ondas Veja Você não está Sentindo Cadê sua sensibilidade Sou tão sensível Quanto qualquer Outro humano Você É grosseiro Mas então Você nos chamou Por outra razão Imagino eu Porque eu achei Porque eu achei Que você ia Preparar um jantar Para conseguir Informação Sobre as ondas Espera um pouco Espera um pouco É mesmo Eu esqueci Completamente O mundo está Correndo Muito perigo Primeiro Crone de Goku Começam a aparecer Pelo mundo todo Fazendo uma Baita confusão E como se isso Não fosse o bastante Freeza e Cell Voltaram Está tudo Um caos Puxa Puxa Repuxa Puxa Que tal Essa não A terra Está perdida Mas agora Vocês chegaram Podem acabar Com eles Não tenho nada A ver com isso Sinceramente Por favor Vá pegar Aquelas guruzema Que você preparou Antes Que ótimo Estamos sozinhos Mas tenho que dizer Essas ondas São muito preocupantes O que foi isso? A energia de Goku Acabou de ficar mais forte Acho que ele voltou Parece que nosso amigo Conseguiu falar Com o Goku Oi Goku Você já consegue Mexer aí dentro? Olha que engraçado Eu quero acordar Principalmente Porque estou faminto Mas não consigo Também não tenho Como sair E sair destruindo Tudo Não parece Uma opção Viável Cara Que bizarro Será que eu estou Sorriando Algo assim? O Goku Está preso ainda Já que o Goku Não responde Acho que podemos Presumir Que ele não consegue Se mexer Espera Whis Você também Não está Me ouvindo? Oi Mas eu consigo Ouvi o Will Cara Que situação Não? Talvez Essas ondas Chatas Tenham algo a ver Com a condição Atual do Goku Imagino que estejam reprimindo O poder dele Obrigado A consciência Do nosso amigo Sayajin É Hibernar É a única explicação Então outros lutadores Com energias poderosas Devem estar Na mesma situação Mas como vocês Conseguem ficar aí Brigando por comida Como se nada Estivesse acontecendo Ora essa Nós somos deuses Para nós Essas ondas São totalmente Inofensivas Sorte minha Precisamos de uma solução Ou essa soneca Do Goku Será eterna Então é melhor Pensamos em algo logo Oh Espera aí O resto do grupo Saiu para avaliar Os danos Ao redor do mundo Mas essas ondas Afetarem os fortes Isso significa que Eles também Estão paralisados Ou foram possuídas Exatamente como o Goku Essa não Galera Só lembrando Deixe nos comentários Compartilha bastante Galera Que ajuda muito O que vamos fazer Se todos estiveram Fora do ar Esta sem dúvida A maior crise Interromper essas ondas É a nossa única chance De resolver isso Bom Por acaso Você tem ideia De onde eles estão vindo Hum Essa é difícil Mas espera E aí Você finalmente Lembrou de algo Sim Porque o número 16 Apareceu aqui mais cedo Ele também Estava falando De alguém conectado Ao Goku Acho que esses eventos Estão interligados Só pode ser isso É uma pista Você pode conseguir Consegui-la E ver aonde ela leva Certo Vamos investigar Vamos gente O resto do nosso grupo Também precisa ser salvo Mas não posso fazer isso Mas não posso fazer isso sozinho Eu preciso De uns músculos Sabe Só para deixar claro Não vamos É Só para deixar claro Nós não vamos ajudar Entendido Ah Não seja tão insensível Vou preparar uma refeição Tão boa Que vai fazer você Reviver os olhos divinos Você é surda moça Nós não vamos levantar um dedo Se precisar de ajuda Talvez Tenha mais sucesso Perdido ao cara Que está dentro do Goku Se ele controla O corpo do Goku Certo Então ele pode lutar Por você Não tem outra opção Não é mesmo? Além do mais Você precisa voltar logo Para seu próprio corpo Então Está combinado Bem Vida a bordo Esse é o mapa do mundo Dragon Ball Controle os personagens Que você Que você se conectou E definha o caso Que assolam a terra Ao deslocar-se Para um novo espaço No mapa Um dos jogadores Alocado É consumido Se você ficar Sem jogadores O jogo acaba Então planeje Cada um deles Com sabedoria Eita Que tenso Esse é o ícone Do chefe Derrote o chefe Deste espaço Para avançar a história Tente derrotar O personagem Do chefe Antes que sua Jogada acabe Rapaz Que treta Meio que um jogo De xadrez É isso? Beleza Seleciono o espaço Por enquanto Eu só tenho Esse Goku Então eu acho Que ele não pode Ser destruído E agora Eu venho aqui Nove Jogadas Sextanto Eu tenho nove Jogadas Para chegar No chefe Vá para o espaço De um inimigo Para iniciar A batalha Contra ele Batalhas Dão experiências E te fortalece E aumenta Seu nível De conexão O nível De conexão Determina As técnicas Dos aliados Conectados E quanto mais alto Mais poder É liberado Por Goku E seus amigos Estão Continuem lutando Para fortalecer Ok Beleza Eu posso vir aqui? Não Vou ter que voltar aqui Aí eu volto aqui Só me resta Seis jogadas Volto aqui Aqui não tem nada E aqui tem um torneio Aqui não tem nada Então finalmente A gente pode ir para o chefe Vamos lá Goku vs o clone Do Goku Pelo jeito Beleza Vamos lá É meio complicado Esse negócio aí De você ter Jogadas limitadas Vamos lá Vamos fazer mais Essa luta aqui Vamos encerrar Ele deve estar por aqui Olha um dos clones Ah Ali está ele Como eu imaginava Eu achei que tinha sentido Poder parecido com o meu E parece que estava certo Olá Eu mesmo Olá Eu mesmo Que brisa Que brisa O que você acha Parece comigo Tem até meu cabelo Eu não sei exatamente O que está acontecendo Mas isso é o que eles chamam de clone Ouvi dizer Que tem vários desses clones Causando problemas Por toda parte Isso não é bom E eles não são iguais Só na aparência Eles também usam Os mesmos golpes E os mesmos golpes Que os Não clones Essa é a minha primeira vez Que eu enfrento É meio estranho Sabe como Acho que você sabe Se posso derrotá-lo Até lutar com ele Na verdade Acabo de pensar Numa coisa Isso pode ser Um bom treinamento Para mim Já que ele usa Os mesmos golpes E tal Vamos acabar com esse cara Que tal Parece divertido Para mim parece Vamos lá Goku Super Saiyajin Versus Goku Clone Vamos lá Vamos encarar nosso clone Nosso clone acinzentado Beleza É mais um treinamento Aqui Beleza Aqui ele solta vários É Execute o super ataque Beleza Aqui ele vai para frente Execute o super combo Com ataque leve Beleza Vamos aqui Beleza E agora Execute o super combo Com ataque médio Beleza Vamos lá Vamos para cima Ainda estamos No treinamento Mas a história Já está desenrolando A história Está desenrolando Beleza Beleza Arco do super guerreiro Capítulo 3 Goku está vivo Rápido Salve Kuririn Eu vou dar uma pausa Aqui galera E vou encerrando O vídeo por aqui Para não ficar muito longo Então esse foi O primeiro episódio Do modo história De Dragon Ball FighterZ Galera Se vocês querem Se vocês gostarem Querem mais Querem que eu continue Esse modo história Deixem no comentário Deixem bastante like Comentem bastante Os comentários de vocês Também estão ajudando Bastante Bastante like Também Compartilhamento Pega o link Dos vídeos Do canal Não custa nada Clica lá Nas redes sociais De vocês Cola lá Se cada um de vocês Pedir para um amigo De vocês Se inscrever no canal Dá uma passadinha Que vai ajudar Bastante Beleza Então esse foi o primeiro episódio Tamo junto Valeu Falou É nóis Eu fui Tchau 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 Tchau